Olá, agradeço a todas e todos que vieram participar desse debate com a Auditoria Cidadã da Dívida. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar da corrupção e o sistema da dívida. Por que é que a gente vai começar por esse tema? Porque estamos vivendo um momento em que a grande mídia tenta passar para a população que a corrupção é a responsável pelos problemas desse país. De acordo com a nossa compreensão, a corrupção está inserida, ela está imbricada no modelo econômico e no sistema da dívida. É isso que a gente vai debater hoje. Inicialmente, eu quero mostrar esse diagrama. Esse diagrama, vocês percebem, corresponde a um conjunto de engrenagens articuladas, combinadas. Bem no centro está o sistema da dívida, representado por esse gráfico do orçamento recortado sob a forma de uma engrenagem, em que você pode perceber que quase a metade é destinada ao sistema da dívida. Isso acontece todo ano, sacrificando todas as demais áreas sociais. E poucos brasileiros sabem disso, sabem desse enorme dano que o sistema da dívida provoca no país. E por que é que isso acontece? Isso está articulado com o tipo de modelo econômico vigente no país, está articulado com privilégios financeiros. Esses privilégios decorrem de um sistema legal, entre aspas, porque as leis são votadas e aprovadas, mas muitas vezes são imorais, mas são legais. E quem vota essas leis? Um sistema político. Que sistema político é esse? Financiado pelo mesmo poder econômico que se beneficia com esse modelo equivocado, que se beneficia do sistema da dívida, que detém privilégios financeiros, e que financia a corrupção. Tanto por meio de financiamento de campanha, como outros tipos de corrupção, de lavagem de dinheiro e etc. Então, na nossa visão, a corrupção é uma dessas engrenagens, como vocês estão vendo aí no diagrama. E ela é muito bem articulada. Para esse sistema funcionar como funciona, a corrupção é essencial. Tanto para permitir toda essa injustiça, toda essa absorção de quase metade do orçamento todo ano, como para servir de cortina de fumaça, para ocupar a grande mídia, para que as pessoas não percebam a maior corrupção que está institucionalizada nesse modelo equivocado. Então, é isso que a gente vai debater hoje. Como é que nós podemos explicar o sistema da dívida? Por que a gente não fala simplesmente em dívida? A gente fala em sistema. Justamente porque ele é articulado. A dívida não é algo isolado. E o sistema da dívida, ele é caracterizado pela utilização do endividamento às avessas. Então, o que muita gente imagina, porque faz o paralelo com a sua vida pessoal, achando que se existe uma dívida, essa dívida tem que ser honrada. Porque na nossa vida pessoal é assim. Quando recebemos um dinheiro emprestado, a gente fica preocupado, quer pagar logo e tudo mais. Qual é o problema da dívida pública? Nós temos investigado no Brasil, em outros países, internamente nos estados, e temos detectado a característica de ausência de contrapartida dessas dívidas. Então, essa é a principal característica do sistema da dívida. Dívidas sem contrapartida. Quem se beneficia é o setor financeiro, de tal forma que o endividamento público, em vez de ser usado como um instrumento de financiamento do Estado, como uma fonte de recursos que complementa os investimentos necessários ao bem-estar social, o endividamento público passa a ser utilizado como um veículo de subtração de recursos de forma continuada. Nós já detectamos também que esse sistema da dívida se reproduz tanto internamente, no âmbito de estados e municípios, como internacionalmente. Porque quem está por trás é o sistema financeiro mundial. Claro que os bancos locais também lucram enormemente com esse sistema, mas ele é um sistema mundial e está conectado com esse momento que nós vivemos do capitalismo altamente financeirizado. Então, a dívida passou a ser esse veículo da subtração de recursos. dos diversos países. Para ficar bem claro, eu vou dar algumas características do sistema da dívida em cada uma daquelas encrenagens. Por exemplo, no modelo econômico. O modelo econômico vigente no país é voltado para concentrar renda. Em vez de ser um modelo econômico que busca ajustar as diversas rendas e riquezas que nós temos, as diversas necessidades da população, esse é o papel da economia, fazer esse ajuste, em vez disso, o modelo econômico vigente, ele concentra a renda. E essa concentração de renda decorre das políticas adotadas. Por exemplo, em vez de termos metas de pleno emprego, metas de distribuição de renda e vida digna para toda a população, quais são as metas que dirigem o nosso modelo hoje? É a meta de superávit, que significa corte de gastos sociais, aumento de impostos, aumento de sacrifícios em todas as áreas sociais. Para quê? Para que sobrem recursos para pagar a dívida. E a meta de inflação, de uma forma equivocada, que não combate o tipo de inflação que nós temos. É evidente que todos nós queremos que a inflação esteja devidamente controlada. Só que eu convido vocês a uma reflexão. Os juros estão subindo aceleradamente, sob a justificativa de que tem que combater a inflação, que de fato está presente. Só que o que é que está provocando inflação? O aumento elevadíssimo da energia, dos combustíveis, da água, dos transportes, dos alimentos. E eu pergunto a vocês, subir juros, vai fazer baixar algum desses preços? É claro que não. Então, essa justificativa de subir juros para combater a inflação, ela é apenas uma desculpa para privilegiar ainda mais o sistema da dívida. Esse modelo é marcado, então, por juros excessivamente elevados, arrocho salarial, contingenciamento de gastos sociais e supressão de direitos, direitos duramente conquistados, estão sendo suprimidos, contínuas reformas neoliberais, reformas para retirar direitos, como as sucessivas reformas da previdência, trabalhista e etc. privatizações de áreas estratégicas e lucrativas, o patrimônio estatal sendo entregue para iniciativa privada e sendo submetido à especulação e a população pagando preços cada vez mais elevados para ter serviços cada vez mais questionáveis. E um dos principais responsáveis também por esse modelo injusto é o modelo tributário. Nós temos um modelo totalmente aleijado. O modelo tributário deveria ser o veículo mais óbvio para distribuir renda, tributando os mais ricos para que esses recursos cheguem ao Estado e o Estado, através de políticas sociais, garantam vida digna para todo o conjunto da sociedade. O que está acontecendo com o nosso modelo tributário? O inverso. O modelo garante benesses para os mais ricos e tributa pesadamente os trabalhadores e os mais pobres. Mais da metade da nossa carga tributária vem de tributos indiretos, embutidos nos preços dos produtos, que quem compra nem sabe quanto está pagando. Só que um mendigo que ganha umas moedas e vai comprar um pacote de macarrão, está pagando o mesmo imposto ali embutido do que um rico que manda comprar a sua pasta. Então, esse modelo, ele também contribui para toda essa injustiça que está vigente no nosso país e articula essa engrenagem que provoca a necessidade de um endividamento cada vez maior e sem contrapartida efetiva, porque a dívida se torna uma bola de neve que cresce em função dela mesma. Uma outra engrenagem que nós colocamos lá é a questão dos privilégios financeiros. Como é que a dívida consegue absorver quase a metade do orçamento todo ano? Além das fontes tributárias, da parte que é subtraída por meio do superávit, que vem de fontes tributárias, toda a arrecadação proveniente dos estados e municípios por meio das dívidas que esses entes federados pagam para a União, por lei, obrigatoriamente, é destinada ao pagamento da dívida. Da mesma forma, todo o lucro das estatais, da parte pública das estatais, é destinado, por lei, ao pagamento da dívida. O lucro do Banco Central, quando ele acontece, por lei, vai para a dívida. E quando dá prejuízo, o Tesouro Nacional cobre o prejuízo e se os recursos existentes no Tesouro não são suficientes, o Tesouro emite mais dívida para cobrir o prejuízo do Banco Central. As receitas de privatizações são destinadas ao pagamento da dívida. A remuneração da conta única, do Tesouro e, principalmente, a emissão de novos títulos. A dívida virou uma bola de neve que se alimenta dela mesma. Continuamente são emitidos novos títulos para pagar amortizações e juros da dívida. Embora seja inconstitucional emitir títulos para pagar despesas correntes. Mas, no caso da dívida, o privilégio é impressionante. Para a dívida, pode. Além disso, em 2008, foram editadas as medidas provisórias 435 e 450, que dizem que tudo o que sobrar em qualquer área, no final do ano, o Tesouro pode passar o rodo e destinar para a dívida pública. Por que é que nós não temos uma lei assim para destinar para a educação, para destinar para a saúde? É por causa do privilégio do sistema da dívida e do poder do sistema financeiro que comanda isso aí. No caso do sistema legal, nós temos aí uma superestrutura que privilegia o sistema da dívida. Essa superestrutura está presente na Constituição e aí nós temos que fazer um parêntese, porque tem uma denúncia muito grave de que o artigo da Constituição que mais privilegia a dívida, o artigo 166, o parágrafo 3º, inciso 2, letra B, do artigo 166, Esse dispositivo não chegou a ser votado pelos constituintes. Ele foi embutido como uma espécie de um contrabando, como comprovam os professores Adriano Benayon e Rezende, que na época eram assessores parlamentares, eram respectivamente assessor parlamentar e professor da UNB, que comprovaram, através do artigo Anatomia de uma Fraude à Constituição, como foi inserido esse privilégio da dívida na nossa Carta Magna. Esse privilégio vem, aparece também na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei meramente de diretrizes e nela vem incluído o privilégio de atualização monetária para a dívida. Não há uma previsão legal de atualização monetária automática acumulativa para a dívida, mas a LDO inclui lá um parâmetro, um limite, e isso tem servido para justificar essa atualização que tem sido feita na dívida. A lei de responsabilidade fiscal é outra lei como aquelas, todos nós queremos responsabilidade fiscal. Só que a lei que está aí, ela controla com muito rigor os gastos sociais e deixa à vontade o gasto com a política monetária. Como exemplo do prejuízo do Banco Central que eu acabei de mencionar. Em 2009 foram 147 bilhões de reais de prejuízo operacional no Banco Central. Em um ano apenas, 147 bilhões de reais. E isso não é considerado irresponsabilidade fiscal. O Tesouro cobriu, emitiu dívida e cobriu o prejuízo. Outra engrenagem, o sistema político. O poder econômico está presente no financiamento de ditaduras, no financiamento de campanhas políticas, submetendo os países a um modelo econômico ditado por organismos internacionais. Dessa forma, a soberania dá lugar a uma dependência financeira. A democracia dá lugar a tecnocracia. Porque quem manda é o setor financeiro. Ficam ignoradas as questões de soberania, o princípio constitucional do federalismo e o país submetido aos interesses financeiros. Então, essas explicações são apenas para mostrar como essas engrenagens se articulam e o produto dessa articulação é o privilégio do sistema da dívida. Agora vamos dar alguns números para pontuar a importância do tema que nós estamos tratando. A dívida externa atingiu em dezembro de 2014 554 bilhões de dólares. A chamada dívida interna atingiu 3 trilhões e 300 bilhões de reais em dezembro de 2014. Se somarmos as duas convertendo aí a externa em reais pelo dólar da época cotado em 2,66 nós chegamos a 4,7 trilhões de reais. Isso aí ultrapassa 90% do PIB estimado pelo Banco Central. Então, nós estamos aí falando de uma situação de crise gravíssima em função do endividamento público. Esse é o maior problema do nosso país que está dirigindo as políticas na área econômica, na área social e promovendo todo esse desarranjo social. E de onde vem essa dívida? Essa dívida que existe hoje nesses valores astronômicos ela passou a crescer e se tornar relevante a partir da década de 70. Nesse gráfico aí vocês podem ver que lá na década de 70 a dívida externa estava em torno de 5 bilhões de dólares. ou seja, muito pequena para o tamanho da economia brasileira mesmo considerando a economia brasileira daquela época. E o chamado milagre econômico não foi nenhum milagre. Os investimentos vieram por meio de dívida externa dívida externa contratada com bancos privados internacionais a juros flutuantes grande parte dessa dívida que foi contabilizada não tem contrapartida nós investigamos na CPI os contratos correspondentes ao tal milagre econômico não cobrem nem 20% dessa dívida escriturada então o nascimento dessa dívida atual na época da ditadura ele tem uma série de interrogações depois na década de 80 toda essa dívida da década de 70 inclusive a dívida privada dívida contraída pelo setor privado por bancos por multinacionais privadas instaladas no país toda essa dívida foi transformada em dívida do Banco Central ela foi assumida pelo Banco Central então olha aí de novo o sistema da dívida o Banco Central assumiu uma dívida e qual era a contrapartida? o setor privado que tinha contraído a dívida cresceu em função de juros sobre juros em função da alta unilateral dos juros pelos mesmos bancos que incentivavam esse tipo de empréstimo na década de 70 nesse período é importante depois vocês assistirem o vídeo Confissões de um Assassino Econômico que mostra como eram incentivados os empréstimos por meio de bancos e em condições altamente lesivas para o país essa dívida estatizada na década de 80 continuou crescendo em função das abusivas taxas de juros na década de 90 no início da década de 90 há uma suspeita de prescrição dessa dívida contratada com bancos privados internacionais essa suspeita foi totalmente ignorada e essa dívida foi transformada em títulos no chamado plano Braid olha só uma dívida provavelmente prescrita ou seja morta foi transformada em títulos e esses títulos foram utilizados na compra de empresas privatizadas na década de 90 a dívida continuou crescendo e essa queda que vocês percebem aí no gráfico corresponde justamente ao pagamento ao Fundo Monetário Nacional em 2005 há muita ilusão em relação a esse ponto muita gente acredita que a dívida acabou porque foi feita muita propaganda em relação a isso só que o que houve na realidade foi uma troca de credores a dívida mudou de mãos para efetuar o pagamento ao FMI o Brasil lançou títulos tanto da dívida interna como da dívida externa os títulos da dívida interna na época estavam sendo negociados a 19% ao ano e a dívida com o FMI custava 4% ao ano então veja bem a dívida trocou de mãos deixamos de dever ao FMI e passamos a dever aos bancos privados que compram os títulos da dívida interna deixamos de dever a 4% ao ano e passamos a dever a 19% ao ano então essa operação foi uma operação lesiva ao país em termos financeiros nessa mesma época nós investigamos houve um resgate antecipado de títulos esse resgate antecipado ocorreu com pagamento de ágil eu pergunto a vocês quem é que paga uma conta adiantada e paga um ágil que no caso chegou até a 70% do valor nominal pois o tesouro resgatou títulos da dívida externa pagando o ágil que chegou a 70% tudo isso está denunciado no relatório da CPI da dívida que está a cargo do Ministério Público desde 2010 a dívida externa continua crescendo já ultrapassa 550 bilhões de dólares é verdade que a maior parte dessa dívida externa é privada mas historicamente nós já vimos que a dívida externa privada é transformada em dívida pública em vários momentos por que isso acontece por causa da responsabilidade do governo federal com os contratos feitos no exterior ainda que pelo setor privado são garantias dadas por isso que as tabelas do Banco Central quando informam a dívida externa total incluem a parcela da dívida externa privada também ok e a chamada dívida interna essa dívida atual ela passou a crescer aceleradamente a partir do plano real nós tínhamos uma dívida muito baixa uma dívida interna de cerca de 60 bilhões quando começou o plano real e hoje essa dívida ultrapassa 3 trilhões e 300 bilhões de reais nós investigamos na época da CPI que dívida é essa e chegamos à conclusão de que é uma dívida feita de juros sobre juros o que é inconstitucional tem até a súmula 121 do Supremo que diz isso é uma dívida que cresceu a partir de mecanismos meramente financeiros é uma dívida com conflitos de interesses porque como ela cresceu a partir dos juros altíssimos praticados no Brasil nós investigamos quem define esses juros o COPOM de que forma a partir da reunião que é feita dias antes com os convidados pelo COPOM e quem são esses convidados 99% representantes do setor financeiro então há um conflito de interesse e total falta de transparência nós não sabemos sequer quem são os credores para quem estamos pagando essa informação é considerada sigilosa então nessa questão da dívida nós ainda temos muito que caminhar esse gráfico aí que vocês estão vendo agora na tela ele mostra uma ilusão em relação ao endividamento público que é mostrado principalmente pela grande mídia e por setores do governo ele mostra a dívida líquida isso é um artifício isso aí engana as pessoas e tenta passar a ideia de que a dívida está seguindo uma trajetória de queda olha só o que esse gráfico mostra a dívida líquida que a dívida está diminuindo ora se a dívida está diminuindo por que todo esse arrocho por que tem que cumprir essa meta de superávit por que os juros são tão altos a carga tributária é tão alta e sem retorno é evidente que isso aí é um artifício retiram parcelas da dívida bruta que é a dívida efetiva é a dívida que pagamos é a dívida sobre a qual são calculados os juros e mostram essa ilusão então é muito importante que todos estejam atentos todas as vezes que forem ler alguma coisa sobre a dívida se tiver escrito dívida líquida acendam uma luzinha estou sendo enganado procurem sempre os dados da dívida bruta para que tenha um verdadeiro parâmetro da situação o sistema da dívida se expande também para estados e municípios como mencionamos o problema da dívida dos estados ele se concentra principalmente na dívida que foi refinanciada pela união na década de 90 foi um refinanciamento colocado como um pacote para os estados os estados ficaram obrigados a assumir um plano de ajuste fiscal a privatizar os bancos estaduais e o patrimônio estadual e assumir como dívida o passivo dos bancos que seriam privatizados no âmbito do programa PROES no livro dos estados que nós publicamos tem lá uma tabela estado por estado quanto era a dívida registrada e quanto era a dívida do PROES que foi esse passivo dos bancos transformado em dívida pública vocês estão vendo mais uma vez dívidas privadas serem transformadas em dívidas públicas porque quem eram os devedores dos bancos estaduais em vários estados em que foram realizadas as CPIs era o setor privado que era o devedor nós detectamos uma série de fraudes nesse processo como mostraram as CPIs dos precatórios e mais condições abusivas impostas pela União para os estados e municípios chegou a um ponto que o próprio governo federal em 2013 encaminhou projeto de lei 238 para a Câmara depois esse projeto teve o número 99 no Senado para fazer uma revisão nessas nas condições de juros impostas pela União por ocasião desse refinanciamento iniciado lá no final da década de 90 mas o que aconteceu com esses projetos enviados pelo governo em 2013 eles foram votados transformados na lei complementar 148 em novembro de 2014 e depois fomos surpreendidos em 24 de março com uma grande surpresa quando a presidente Dilma já reeleita disse que não iria cumprir a lei 148 por falta de condições porque tem que cumprir o plano de ajuste fiscal então essa é a regra do sistema da dívida até uma lei votada aprovada no congresso sancionada como ela representa uma redução ainda que mínima nas obrigações de dívidas dos estados ela não vai ser cumprida pelo governo federal é claro que o congresso está reagindo está tentando aprovar uma lei que obrigue o governo federal a cumprir e nós vamos ter que acompanhar o desenrolar desses fatos ao longo do ano a consequência é sempre o tremendo sacrifício social o que nós queremos saber é que dívida é essa que está impedindo a vida digna e a realização dos direitos humanos no nosso país as nossas perguntas são muito simples de onde veio essa dívida quem contraiu quanto realmente tomamos emprestado quanto já pagamos quem se beneficiou desse processo quem é responsável entendemos que só uma auditoria irá responder agora eu mostro para vocês o gráfico do orçamento geral da união executado em 2014 olha só o privilégio da dívida ano passado a dívida absorveu 45,11% dos recursos 978 bilhões de reais enquanto isso a saúde recebeu menos de 4% a educação também menos de 4% todas as áreas vocês podem observar com calma assistência transportes saneamento habitação habitação aparece com zero porque o programa minha casa minha vida o dinheiro não sai do orçamento é apenas uma viabilização de endividamento por meio da Caixa Econômica Federal e benesses tributários para as construtoras que participam do programa então o resultado esse orçamento mostra claramente o resultado daquelas engrenagens todas que nós mostramos no início da atuação do sistema da dívida para possibilitar todo esse privilégio do endividamento público aqui no Brasil O impacto no orçamento para 2015 também será gravíssimo O orçamento proposto pelo governo indica a reserva de 1 trilhão 356 bilhões para a dívida pública em 2015 ou 47% do orçamento federal Esse valor representa 13 vezes o que vai ser destinado para a saúde 13 vezes o que vai ser destinado para a educação ou 54 vezes o que vai ser destinado para o para o transporte Dessa forma a conjuntura no país em 2015 marcada por aumento de tarifas elevação de juros elevação de inflação aumento de tributos pesado ajuste fiscal com corte de gastos cortes de direitos inclusive direitos trabalhistas Indicação de privatizações já se anunciou que está em estudo colocar ações da Caixa no mercado já se fala em privatização da Petrobras e o resultado disso o PIB com crescimento nulo ou negativo a questão que se quer colocar é essa conjuntura é pontual ou ela decorre de toda essa questão estrutural de um modelo econômico equivocado que vem sendo praticado há décadas o resultado está aí o desenvolvimento socioeconômico travado com a dominação do setor financeiro que exige juros cada vez mais elevados não há espaço para concessões sociais efetivas apenas algumas medidas paliativas e assistencialistas mas não uma concessão social efetiva uma insuficiência inaceitável de investimentos em educação saúde infraestrutura o acirramento da concentração da renda e da riqueza impedimento de uma efetiva reforma agrária e nós sabemos que é o pequeno agricultor que produz o alimento que chega às nossas mesas processo de desindustrialização desemprego recessão e lógico aumento da violência esse não é o país que nós queremos nós queremos outra coisa e outra coisa é possível quem perde quem ganha com esse processo nós estamos vivendo uma situação muito distante do Brasil que nós queremos nós somos a sétima maior economia mundial o Brasil é muito rico mas nós temos a pior distribuição de renda do mundo nós estamos em 79º lugar no índice de desenvolvimento humano IDH medido pela ONU nós somos o penúltimo no ranking da educação e o centésimo vigésimo oitavo no ranking do crescimento econômico isso decorre dessa questão toda que nós estamos debatendo aqui esse gráfico agora que vocês veem aí mostra ao longo dos anos o que foi para educação e cultura o que foi para saúde e saneamento o que foi para pessoal e encargos previdência e assistência e olha aí a linha dos juros subindo aceleradamente e a cada ano mais quem ganha com isso é o setor financeiro esse gráfico agora mostra o fabuloso o escandaloso lucro dos bancos que nos últimos anos ultrapassou 70 bilhões por ano eles é que lucram em detrimento do setor produtivo em detrimento da classe trabalhadora e do povo do nosso país quem manda no sistema da dívida são os dealers que mandam no processo desculpa a palavra em inglês mas é assim que aparece na página do tesouro nacional é uma lista de 12 bancos indicados a cada 6 meses e quem são esses dealers vejam aí na tela quantos nomes de bancos estrangeiros Citibank JP Morgan HSBC Barclay Deutsche Bank então a chamada dívida interna ela não é tão interna assim ela é comprada por bancos estrangeiros que operam aqui no Brasil e mais são eles que mandam eles que se inscrevem para o leilão feito pelo Banco Central com os títulos emitidos pelo Tesouro e se os juros não chegam no patamar que eles desejam eles simplesmente não compram os títulos colocam o Tesouro e o Banco Central de joelhos e as taxas de juros tem que chegar onde eles querem é possível o nosso país se ajoelhar desse jeito por isso que as pessoas tem que ter conhecimento desse processo e exigir mudanças porque nós conhecemos quem são os dealers mas nós não não temos a lista de quem detém aqueles 3 trilhões e 300 bilhões em títulos nós solicitamos essa informação e o que recebemos foi apenas o que esse gráfico mostra grupos econômicos que detêm os títulos bancos nacionais estrangeiros tem quase metade investidores estrangeiros tem cerca de 12% fundos de pensão também 12% e fundos de investimento cerca de 18% ou seja o setor financeiro é que detém os títulos da dívida brasileira e quem perde com esse modelo a classe trabalhadora e os mais pobres pagam a conta com a tributação excessiva que nós já comentamos com a insuficiência de serviços públicos a que tem direito e não recebem com a insegurança em vários níveis inclusive insegurança na velhice por conta da aposentadoria com baixo rendimento para os aposentados do regime geral porque o reajuste do salário mínimo é diferenciado para os aposentados de forma negativa e o alto risco dos fundos de pensão não tem nem lógica semântica a aposentadoria vinculada a fundos de pensão que aplica os seus recursos em aplicações de risco como é que nós podemos conjugar a segurança que se quer na velhice com aplicações de risco e o povo paga e muitas vezes de forma iludida porque está em vigor uma ilusória distribuição de riqueza por meio da bolsa família para os muito pobres pífios reajustes para quem ganha salário mínimo acesso a produtos baratos que geram uma sensação ilusória de que a vida melhorou porque hoje você tem acesso a um produto que um tempo atrás você não tinha e a facilidade de crédito claro os bancos ganham muito com isso os maiores juros do mundo isso coloca o Brasil numa das posições mais injustas do mundo esse gráfico aí mostra uma relação entre a carga tributária e o retorno à sociedade em serviços públicos vejam lá onde se situa Noruega Dinamarca e olha lá embaixo onde se encontra o Brasil apesar de uma carga tributária elevadíssima nós temos uma insuficiência enorme de bens e serviços públicos ofertados à população e qual é a saída a nossa proposta é a realização de uma auditoria da dívida que permita conhecer esse processo e a partir desse conhecimento articular forças para enfrentar e mudar essa realidade a auditoria está prevista na Constituição de 88 até hoje não cumprida no ano 2000 a sociedade se organizou realizou um plebiscito esse plebiscito colheu mais de 6 milhões de votos em 3.444 cidades do país os resultados do plebiscito foram levados ao executivo legislativo e judiciário e nada aconteceu mas as entidades que organizaram o plebiscito se reuniram em seguida e decidiram fazer alguma coisa decidiram fundar a Auditoria Cidadã da Dívida que desde então vem aprofundando os estudos realizando debates organizando eventos publicações vídeos curso tanto no país como no exterior para compartilhar todo o conhecimento que a gente consegue alcançar os nossos materiais estão disponíveis na nossa página na internet tanto a página no web auditoriacidadã.org.br como na página do Facebook e aqui no Brasil o principal passo que o nosso movimento conseguiu foi a realização da CPI da dívida na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010 essa CPI foi um passo importante permitiu acesso a documentos que nós brasileiros nunca tínhamos tido permitiu elaborar um relatório que está a cargo do Ministério Público conforme esses processos administrativos que vocês podem ver mencionados aí na tela nós já vimos tivemos a honra de participar de uma iniciativa que significou a mudança de realidade da economia de um país isso aconteceu no Equador em 2007 o presidente do Equador Rafael Correa baixou um decreto criou uma comissão oficial para fazer a auditoria da dívida convocou cidadãos equatorianos e estrangeiros eu tive a honra de ser uma dessas seis pessoas estrangeiras convocadas trabalhamos durante um ano e quatro meses e entregamos um relatório de posse desse relatório o presidente Rafael Correa submeteu esses dados a crivo jurídico e com esse respaldo ele fez uma oferta pública ele chamou a si a responsabilidade por um ato soberano e fez uma oferta pública de recomprar os títulos da dívida externa equatoriana por 30% do seu valor no máximo o nosso relatório indicava que 100% estava contaminado e que o Equador já tinha inclusive pago muito mais do que devia principalmente em relação a dívida com bancos privados internacionais que foi a dívida que nós investigamos mas o presidente fez um cálculo da corresponsabilidade dos equatorianos que participaram do processo um cálculo político e ofertou esses 30% para zerar esse tipo de dívida com bancos privados internacionais qual foi a grande surpresa 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos aceitaram os 30% e ainda assinaram um termo de que nunca iriam reclamar isso junto ao país isso significou a anulação de 70% da dívida externa em títulos do Equador e mudou a realidade do país vejam esse último gráfico que mostra de 2000 a 2011 a trajetória dos gastos sociais que estão aí mostrados em azul e os gastos com a dívida mostrados em vermelho olha só a trajetória no início da década os gastos com a dívida correspondiam ao triplo dos gastos sociais essa realidade mudou a partir de 2007 só do presidente iniciar os trabalhos da comissão nesse ano já houve uma queda no volume de recursos destinados para a dívida em 2008 nós entregamos o relatório no final do ano e logo em seguida venceria um cupom de juros o presidente suspendeu esse pagamento dos juros e destinou os recursos integralmente à saúde e à educação olha olha a mudança pela primeira vez na história os gastos sociais superaram os gastos com a dívida em 2009 quando ele consegue anular 70% da dívida externa em títulos que era a parte mais cara mais onerosa da dívida olha o comportamento dos gastos houve uma inversão os gastos sociais foram mais que o triplo dos gastos com a dívida e seguiu com essa trajetória os gastos sociais superando enormemente os gastos com a dívida isso aí já possibilitou nesse pouco espaço de tempo a erradicação do analfabetismo a melhoria salarial a recuperação do sistema de saúde pública que já não existia no Equador foi totalmente recuperada e investimentos em infraestrutura transportes etc nós então temos que estabelecer para concluir estratégias de ação para enfrentar esse processo e a estratégia que nós queremos colocar é uma estratégia a partir do conhecimento dessa realidade a fim de articularmos uma mobilização social consciente partindo para a ação concreta da auditoria cidadã da dívida já temos vários funcionando em diversos estados queremos fortalecer esses núcleos e criar novos para que a sociedade tenha acesso a essas informações e aprofunde cada vez mais esse conhecimento acompanhando também as investigações do Ministério Público exigindo a revisão dessa política monetária e fiscal desse modelo econômico totalmente equivocado para que possamos atender os direitos humanos garantir transparência e acesso à verdade para ajudar nesse processo nós temos produzido diversas publicações didáticas para derrubar o mito de que enfrentar esse tema é coisa só para especialistas mentira qualquer pessoa de qualquer formação é capaz de compreender o dano que o sistema da dívida está provocando no país nossas publicações estão disponíveis na página da editora www.noveditora.com.br a preços praticamente preços de custo nós esperamos que todos venham a participar dessa luta a participar dos núcleos a ajudar a analisar os documentos que nós estamos conseguindo acessar nos diversos estados para que a gente contribua fortaleça a cidadania e contribua para mudar essa realidade inaceitável que está imperando no nosso país contamos com todos vocês nessa luta e deixamos uma frase do saudoso Barbosa Lima Sobrinho um homem que nunca chegou a se aposentar morreu com 103 anos ainda trabalhando e durante o plebiscito da dívida ele ajudando a mobilizar naquele processo alguém perguntou para ele doutor Barbosa mas o senhor não se cansa de falar dessa questão da dívida e ele veio com essa frase quando se trava uma luta não se deve ter a preocupação com o resultado mas se é algo pelo qual vale a pena lutar sou feliz por achar que cumpri o meu dever poucos dias depois ele faleceu e essa virou a frase inspiradora que ele que ele deixa de herança para nós vamos então nos inspirar nesse grande homem que viveu aqui no Brasil e que enxergou o mal que esse sistema da dívida faz para o nosso país assim encerramos essa videoaula contamos com a participação de vocês para ajudar a divulgar os nossos materiais e participar efetivamente torne-se também um protagonista uma protagonista dessa luta contamos com a participação de todos e todas bom debate muito obrigado